Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Sensei aqui do canal. Quero trazer um conteúdo diferente e polêmico hoje pra vocês. Bom, qual será o cavaleiro mais forte do jogo? Eu estive testando muitas builds, meu, tô jogando sem parar. Então me veio essa dúvida na cabeça e eu quero discutir aqui com vocês qual que vocês acham que é o personagem mais forte do jogo. Bom, seguinte, lembrando que aqui é a minha opinião, tá? Vamos fazer um esquema aqui bem legal, eu acho que é pra interagirmos. Tem muita gente de nova chegando no canal, público novo. Então eu quero conhecer vocês, quero interagir e quero saber, é claro, como que vocês pensam. Então, vamos fazer o seguinte? Deixe o seu top 5 aqui nos comentários. Quero saber de verdade, vou ler todos os comentários. Deixe o seu top 5 e por que esse top 5, né? Às vezes você fala, ah, o personagem tal é muito bom por causa disso, por causa daquilo. Enfim, quero saber sua opinião. Bom, vamos lá. Agora, olhando aqui essa tier, tem alguns, alguns ou um aqui que ainda não tem pra pegar um skill shaka, tá? Mas essa tier list aqui eu achei bem convincente, tá? Porque, ó, pensa comigo. Marin, a maior healer do jogo, né? Aqui são divididos por 5 categorias. Que aí, no caso, é de 1 a 5. Sendo que o 5 é o mais fraco, enquanto o 1 é o top. Então, no top aqui nós temos Kiki. Aqui, cara, basicamente todas as composições. Tem o Kiki, nós temos Marin, nós temos o Mu. Só quem enfrentou o Mu nas ranqueadas sabe como ele é chato. Ele coloca aquela parede de cristal, você não pode atacar, porque senão depois a extinção lá, a estelar lá, dá um dano absurdo. O Milo, que pra mim é um dos melhores assassinos do jogo. Se ele te grudar, ele vai matar. Se ele estaca 3 vezes a habilidade dele, muito provavelmente ele vai te capotar, né? Se você não tiver lá com a conexão da trepadeira... Você sabe qual que é a trepadeira, né? Aquela que faz a conexão, você vai capotar. Bom, aqui nós temos essa personagem que é aquela que passa... Que deixa você usar duas vezes, né? Essa aqui logo depois do Milo, de escorpião. Nem sei se eu troquei os nomes, às vezes eu troco os nomes, tá? Afrodite. Afrodite, se você deixar o Afrodite sozinho, ele vai estacar as rosas dele e ele vai te explodir também. Nós temos aqui a June, que é quem eu falo que é a trepadeira, tá? Eu solto umas trepadeiras, de fato, é umas trepadeiras que faz a conexão entre os personagens pra que eles não tomem tanto dano. Temos aqui também o Shun, altíssimo controle de grupo. Um personagem excelente. Quem enfrenta a Shun sabe como ele é chato de counterar. E nós temos aqui o de baleia também, que é stun toda hora. Muito provavelmente ele vai stunar na primeira, né? A chance dele stunar é muito grande. Bom, nós temos aqui o segundo tier, que nós temos camos de aquário e aldebarã. Por que o aldebarã não está no top 1 aqui, sendo que ele é tão forte? Por que? O aldebarã precisa de uma outra pessoa pra que ele fique extremamente forte. Que, no caso, é da minazinha aqui, que passa uma vez pra ele, pra que ele consiga dar o Grand Horn numa rodada só. Entendeu? Então ele precisa carregar o Grand Horn e soltar o Grand Horn. O aldebarã também é facilmente calterado, né? Se você tiver um personagem de controle de grupo, quando ele está carregando o Grand Chifre, você pode travar ele. E aí ele não vai fazer mais nada, né? Ele vai perder essa rodada. Sendo que ele precisa esperar, né, uma rodada pra que ele solte o Grand Chifre. A não ser que tenha alguém pra bufar ele, que no caso é essa menininha aqui, que eu esqueci o nome dela. Que passa uma vez pra ele, então ele utiliza a habilidade dele duas vezes. Então ele carrega o Grand Horn e já solta na mesma hora. Bom, nós temos aqui o Seiya. O Seiya ele tira um stack, por isso que ele é tão bom. Pode ver que quando o Seiya te ataca, fica um miniminho deitado na sua cabeça. Se você tiver o stack da minazinha aqui, que passa duas vezes pra você, você não vai conseguir soltar duas vezes. Você vai soltar uma só porque ele retira. Então o Seiya é um personagem que está sendo muito utilizado, principalmente pra combar com o Milo de Escorpião. Então o Milo vai lá na Antares, regaça o cara, fica um tiquinho da vida e o Seiya finaliza. Ikki de Fênix. Essa versão do Ikki é extremamente forte. Quem já viu ele nas partidas ranqueadas sabe que ele é muito forte. E nós temos aqui o Misty, que sinceramente nunca vi ninguém jogando bem. E aqui o demônio do Kraken. Se eu não me engano, esse aqui é o Yo de Kraken, não é? Se eu estiver errado, deixe aí nos comentários. Cara, esse aqui é um demônio. É de Silla. Não sei o que é de Silla, não é? Yo de Silla. Cara, aquele summon dele dá um dano. Mais um dano. Eu tenho certeza que se vocês estão jogando ranqueadas, já teve alguma partida que você estava quase ganhando. E ele carregou o time inteiro. Ele, tipo, meu, dava hit kill em basicamente todo mundo. Bom, o cara de gêmeos aqui. Muito, 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 muito forte. Não é o Kannon. Eu estou com o Kannon na cabeça. Não é o Kannon. Saga. Saga de gêmeos. Extremamente forte. O carinha de urso dá um stun bem legal, mas pouca gente eu vejo utilizando ele. E nós temos aqui o bichão. Para mim, esse aqui, o grande mestre, ele deveria estar no tier 1. Porque, cara, ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele deixa o seu time inteiro inútil durante uma rodada. Ele é muito bom. Fora que o satã imperial dele dá um dano absurdo também. Muito bom. Bom, o lobinho. Todo mundo bufa o lobinho, né? Lobinho. Nós temos aqui esse aqui que eu não vejo muita gente utilizando ele. E aí, olha, de leão que dá um dano também absurdo. Aí, olha para dar dano em área. Quando você está com a Junie de camaleão conectando as pessoas, se você der um relâmpago de plasma, dá muito, muito, muito dano. Bom, temos aqui o tier 3, né? Jabu de unicórnio, tal, 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 tal. E nós temos aqui uma pessoa que eu tiraria dessa lista. Eu tiraria o Shura dessa lista e colocaria ele no mínimo no tipo 2. Porque o Shura, cara, ele carrega. Ele é muito forte. Se o seu time não estiver bem upado, ele sai deitando um por um. Cada Excalibur que ele solta é um que vai para o saco. Então, não concordo com ele estar aqui no tier 3. Então, eu colocaria ele no tier 2 ou no tier 1 até. Ele, ele, aqui ele e o Isila, eu colocaria aqui no tier 1 juntamente com o grande mestre. Bom, olhando mais outros aqui, eu não vi muita diferença. Então, eu concordo com o restante, né? Então, só tiraria o Shura desse tier. E aqui nós temos o tier 4 e o tier 5, que são, talvez, os mais irrelevantes nas composições, né? Mas, é claro, tem muita gente que usa eles. Mas, enfim, né? Eu nunca vi ninguém utilizando. Galera, coisa importante. Deixa aí nos comentários. Quero muito saber o seu top 5. A propósito, vamos fazer melhor? Qual que é o seu time? Qual que é o seu time que você joga e qual o seu time do sonho? Vixe, fiz um monte de perguntas. Responde o que você quiser aí nos comentários. Eu só quero saber a sua opinião, tá bom? Galera, eu estou me divertindo muito nesse jogo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Amanhã eu vou trazer um conteúdo de muita relevância para vocês rebentarem aí nas filas ranqueadas. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, né? Antes disso aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima. Agora eu vou jogar a minha partidinha aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui. Fui.